Desde quando tem esse dia 1º de junho como o dia sem impostos, Fernando? Estamos na 11ª edição do DLI, né? Sim. O DLI vem como uma busca de conscientização da população pela alta carga tributária que nós pagamos no nosso dia a dia. E acho importante o entendimento que a CDL não é contra o pagamento de impostos, mas contra a má utilização desse recurso. Entendi. Somos afetados em todas as partes da cadeia, além do poder de consumo reduzir, né? Porque em vários produtos chegamos a 50%, 40% de impostos. Ele vai variar de produto para produto? É. De produto para produto tem uma variação. Mas aí a nossa percepção para esse ano, o diferencial é que na ponta, o consumidor na hora que ele comprar esse produto num valor bem abaixo, quando novamente ele for comprar numa compra recorrente, como medicamento ou ração para cachorro, ele vai sentir, nossa, olha o tanto que eu pago, olha a diferença, olha como que eu podia utilizar o meu salário ou o meu recurso em outras coisas, para o desenvolvimento, para o estudo. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Você compartilhando, eu acho que é legal a gente trazer aqui para o pessoal, né? O problema da má utilização. Você paga o imposto, onde se você precisa de saúde, você não tem. Aí você tem que pagar um plano de saúde. Aí você paga de novo. É uma bitributação. Foi até a expressão que você usou, né? E aí a gente vê isso em vários outros aspectos, na educação, a gente paga a escola particular para os filhos, segurança, transporte, transporte público. Então, e a gente ainda vê o Brasil da maneira que está, como os recursos estão sendo utilizados através de propinas ou de coisas, ou vários escândalos que estão acontecendo, a gente fica até mais um pouco indignado que o Brasil sendo um país tão bom e uma potência mundial, a gente poderia estar evoluindo muito mais, né? O que o cidadão de bem pode fazer? O que a gente pode fazer? É, como eu falei... Queremos mais dias como o dia 1º de junho. Com certeza. Como a gente falou antes, o DELI é um protesto. A gente deve engajar junto nessa ação para a gente poder mudar o poder público, para a gente poder melhorar a nossa sociedade através desse recurso que pode ser muito melhor utilizado, né? Sim. E na ponta, como eu falei antes, do grande marco, é porque muitas vezes esse consumidor não sabe. A gente fez um vídeo institucional lá na CDL, onde a gente foi filmado ao vivo as pessoas e elas falavam assim, nossa, eu pago 200 reais de imposto? Olha. As pessoas, e outros falaram assim, você quer pagar, porque a brincadeira que a gente levou para conscientizar era assim, você quer pagar com ou sem imposto? Aí a pessoa fala assim, mas eu pago imposto? Então ela não entende que indiretamente aquele produto é muito mais caro pelo alto valor da carga tributária. E às vezes ele tem uma percepção de algumas coisas, fora do Brasil, o carro é mais barato. A própria gasolina, uma coisa que é muito interessante, o Brasil vende para alguns países a gasolina e naquele país a gasolina é mais barata do que aqui. Olha aqui, o cúmulo que é o absurdo da alta carga tributária no nosso país. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.